Esse é o Viper, considerado uma das melhores Riven do mundo, e além de ele ser a melhor Riven, ele ainda já alcançou o ranking 1 no servidor do N.A. A grande questão é, o que será que ele faz pra sempre conseguir se manter no topo? E isso é o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Começa o game e a primeira coisa de tudo que você sempre deve analisar é o fator matchup. E o Viper, ele está contra um Ione. E aí eu te pergunto, quem ganha esse level 1? Nesse caso, depende um pouco da mecânica, mas com certeza é muito mais favorável pra Riven do que pro Ione. E como o Viper, ele confia no taco dele, olha o que ele faz. Ele faz exatamente o que eu sempre falo pra fazer. Se você ganha um level 1, você tem que dominar a brush do rio. Porque se caso o Ione passar por ali, você já tá arregaçando ele no meio. Mas, não foi o caso. O Ione só esperou o Riven chegar na lane e o Viper decidiu fazer isso aí. Então, como o Viper sabe que o seu level 1 é mais forte, ele ultrapassa o Wave pra justamente zonear o Ione. E é muito importante você ultrapassar o Wave pra não fazer a troca no meio dos minions do adversário. Em contrapartida, o Ione, como ele sabe que perde o level 1, ele começou de W pra justamente tancar o combo da Riven. Um gênio incompreendido, né meus amigos? Mas, por ele ter começado de W, fez o Viper dominar totalmente a Wave dele. Porque como eu sempre falo, quem domina as primeiras Waves, geralmente é quem ganha o level 1. Por isso, é importante estar punindo o adversário. Porque, olha o que acontece agora. O Ione é obrigado a respeitar o Viper. E por ele respeitar o Viper, o Viper fica Free Farm. E por ele ficar Free Farm, ele aplica o controle de Wave que ele quiser. Então, o que ele faz? O que eu sempre ensino no canal. Ele joga as duas primeiras Waves Slow Push e a terceira Wave, ele aplica o Fast Push. E como o Viper agora crashou a Wave, ele decidiu fazer o famoso Recal do Trapaceiro. Que muitos aí já conhecem. E se você não conhece, eu vou te mostrar o porquê ele é tão forte. Primeiro, você trabalha as três primeiras Waves. Que é fazendo as duas primeiras Waves Slow Push e a terceira, o Fast Push, pra crashar ela. Você crashando ela, você ganha um Recal de Graça. E por você ter ganhado esse Recal de Graça, você consegue comprar o item extra na frente do seu adversário. Ah, mas Sprand é só uma espada longa. Exatamente. Se no level 1 a Riven já ganhava só com uma espada, imagine agora com duas. E além de ter um item de vantagem, tem outro detalhe muito importante. Como o Viper crashou a Wave, ela vai dar Bounce. E se o Viper conseguir afinar a Wave desse Bounce, ele vai conseguir frisar o Ione eternamente nessa região. Então, olha o que o Viper faz. Então, percebe que o Viper, ele está trocando no Bounce. Ah, mas Sprand, você disse que não pode trocar no Bounce. Você até pode trocar no Bounce, mas você não pode estender a troca no Bounce. Ou seja, você não pode fazer troca longa. Se você realizar uma troca longa nessa situação, você vai perder sem sombra de dúvidas. E se você olhar bem, o Viper, ele ainda realiza uma troca onde também está com desvantagem de level. Porém, ele realiza uma troca curta. Não com o intuito de punir o Ione. E sim pra afinar a Wave dele. E por que ele quer afinar a Wave dele? Pra conseguir frisar nessa região. Então, a Top Lane sempre vai se basear nisso. Você joga em 3 Waves. E quando você tem a oportunidade de frisar a Wave, você sempre vai frisar ela. E o Viper, ele frisou a Wave. Porém, ele acabou afinando a Wave demais. E eventualmente, isso já não seria mais um Freeze. E sim, um Slow Push. Mas, apesar do Viper não ter controlado a Wave da forma correta. Outro fator que é importantíssimo na Top Lane é saber punir o adversário. Percebe que o Ione, ele está gastando o E dele pra poder tentar crashar a Wave. Porque ele não quer que a Wave fique naquela região. Por isso que o Freeze é o controle de Wave mais forte da Top Lane. Se o Viper consegue frisar essa Wave eternamente, o Ione não iria conseguir mais jogar nessa Lane. E como o Ione, ele não conseguia jogar nessa Lane, o que ele fez? Ele teve que ser obrigado a gastar uma Skill importante. E por ele ter gastado essa Skill importante, o Viper teve uma oportunidade de dar a win nele. Então, existem duas situações de quando você quer punir o adversário. A primeira é quando ele vai farmar. E a segunda é quando ele gasta uma Skill importante. Que foi igual nesse caso do Ione ter gastado o seu E. E como o Viper não conseguiu matar o Ione e já desfez totalmente o Freeze dele. Ele apenas aplicou o Fast Push pra crashar a próxima Wave e então dar recalco. E aí entra um fator interessante. Pra tu ver como o Top Lane sempre se repete. Sempre quando você crasha a Wave, ela vai dar o Bounce. E sempre quando tem o Bounce, você tem a oportunidade de quê? De frisar a Wave de novo. E olha aí o que o Viper tá fazendo. Ele tá puxando a Wave pra frisar ela mais uma vez. Por isso que é importante você estar dominando o seu adversário. Pra você conseguir aplicar o controle de Wave com perfeição. Ah, mas e se eu for um Nasus ou um Makaio? Aí meu amigo, você é masoquista e eu te desejo boa sorte. E que nem eu disse antes. É muito importante quando você está aplicando o Freeze. Que você não deixe o adversário bater na Wave. Que nem o Viper tá fazendo aí. E por que você deve punir o adversário enquanto tá frisado? Porque você fazendo isso, o adversário vai ter duas opções. Ou ele fica te olhando farmando. Ou o jungle dele vai ter que vir ajudar a crashar essa Wave. Então se você não está conseguindo executar um Freeze. É porque você não está punindo o adversário. Se você não está punindo o adversário. Faz o adversário conseguir bater na sua Wave. E o adversário batendo na sua Wave. Ele vai conseguir crashar a Wave sem problema nenhum. Então o Viper ele freeza a Wave. Faz o Ione perder umas duas Waves de Minion. O Freeze acaba se desfazendo. Ele aplica o Slow Push. Faz o Fast Push. Crash a Wave. E ganha mais um recal de graça. E é por isso que o controle de Wave no top. É a coisa mais importante da sua vida. O Viper apesar de ser um ótimo jogador mecanicamente. Ele só tá destruindo o adversário. Por meio do controle de Wave. Porque se a gente apertar Tab. Nós podemos ver que o Viper tem 67 de farm. E o Ione tem 46. E ele só abriu essa vantagem. Porque ele soube aplicar o controle de Wave com perfeição. E pra essa situação ter sido mais perfeita ainda. Era se ele tivesse conseguido frisar o Ione eternamente naquela região. Mas só pelo fato dele ter jogado desse jeito. Já foi o suficiente pra aplicar esse gap de farm na lane. E assim pessoal. Esse gap de farm pode parecer pouco. Mas ele é equivalente a mais ou menos duas kills. Ou seja. O Viper agora está muito mais forte que o Ione. E também ele está no spike da Riven. Que é quando ela pega a ultimate. Ou seja. Se o Ione cometer qualquer inho. O Viper vai dar a win nele. É meus amigos. Aqui o Viper deu um azar absurdo. Mas percebe o que eu falei antes? O Ione. Ele foi tentar acertar as skills no Viper. Ele acabou desviando as skills dele. E como ele desviou. O Ione não tinha mais ameaça sobre o Viper. Logo. O Viper não pensou duas vezes. E aí foi dar a win nele. Mas. Infelizmente. Veio o Fido. E quando ele foi tentar matar os dois. Eles saíram com nada de HP. A triste história do nosso amigo Viper. E rapaziada. É aqui aonde separa um Raelo de um Lowelo. Se você perceber. Em todo momento. O Viper estava jogando totalmente agressivo. Só que agora. Ele começou a jogar totalmente recuado. E por quê? Porque ele não sabe aonde o jungle inimigo está. Então sempre que você quiser jogar agressivo. É importante que você saiba aonde está o jungle inimigo. Senão. Olha o que vai acontecer. Que nem eu disse antes. O Viper. Ele já desconfiava desse Fido. Há muito tempo. Tanto é. Que ele ficou jogando recuado. Por mais ou menos. Um minuto de jogo. Só que ainda assim. Ele estava lá. Para atrapalhar o game do nosso guerreiro. Para variar. Jungle Gap. Para o time inimigo. Depois disso. O Viper decidiu jogar safe. Farmou até fechar o Eclipse. E agora de Eclipse fechado. Ele está no seu spike absoluto da Riven. E de novo. Se o Ione cometer um erro. Ele vai ser punido. E olha que interessante rapaziada. Vamos supor. Que eu não soubesse jogar essa matchup. Só de eu analisar esse game. Eu já sei que. Se o Ione errar o seu terceiro Q. É só eu dar a win. Que eu sempre vou ganhar a matchup. E aí. Entra outro fator interessante. Muita gente acha. Para ganhar a lane. Você precisa assolar o cara. Trezentos e noventa e nove mil vezes. Mas não é verdade. A realidade. É que você precisa aplicar. Primeiro. O gap de farm. Então. Por mais que o Viper. Não matou o Ione. Ele fez. Ele ir para a base. Ou seja. Ele fez. Ele perder. Mais o wave diminu. É assim que você vai construindo. O famoso efeito snowball. Então. O mais importante. Sempre vai ser. Você fazer o adversário. Perder o wave. Mas claro. Se você conseguir pegar uma kill no processo. É melhor ainda. E olha aí de novo. O Viper. Ele está punindo o Ione. Deu a win nele. Não matou ele de novo. Mas mandou ele para a base. De novo. E por ele ter mandado ele para a base. Ele pegou a first break. E de tabela. O mundo soltou o arauto no top. E eles levaram a ter dois juntos. Ou seja. Ele acabou de abrir. Mais um K de vantagem. Em cima do Ione. Quer se aprofundar ainda mais. E subir de elo. Muito mais fácil. É claro. Atualmente. Estou fazendo coach individual. Detalhe. Apenas para top laners. Link. Na descrição do vídeo. E agora. Que acabou a lane e fez. O que o Viper vai fazer? A melhor estratégia. Sempre vai ser o split push. Porque você quer focar. Em levar as T2. Porém. A Riven. Ela é muito forte. Rotacionando pelo mapa. Justamente. Por conta das suas skills. Então. Olha o que o Viper faz. Como eles levaram a T2 o top. E pegaram pressão. O Viper. Ganhou tempo de mapa. E nessa hora. Ele utiliza. Mais o tempo dele. Para poder pegar mais vantagem ainda. Para o seu time. Ou para ele mesmo. Por favor. Depois disso. Ele resetou. Comprou. Saiu dividido. Foi para o bot. Pegar a pressão. E quando. De repente. E aqui. E aqui. Realmente. Teve aquele fator sorte. Mas de novo. Se o Viper. Não tivesse saído forte na lane. Ou seja. Ter farmado bem. Ele com certeza. Teria morrido. Igual um pão. Nessa situação. Mas. O fator sorte. Acabou salvando ele. E aquela velha história. Rapaziada. Pegou o kill. Vai converter. Em alguma coisa. Muita gente. Estaria dando um recal. Nessa situação. E por que? Olha. Porque eu estou com pouco HP. Então eu vou para a base. Não amigão. Você acabou de matar dois caras. Vai converter em Toei. Igual o nosso amigo Viper fez aí. E aqui é o clássico. Do que acontece. Em muitas solo kills. Que é. Jogar alinhado. Com o seu time. Percebe que o Viper. Ele está pressionando o bot. E o time dele. Está pressionando o mid. Só que como o Viper. Ele tem gold o suficiente. Para comprar o seu item. Ele vai dar recal. Para justamente fazer isso. Só que isso. É o maior erro. Todo mundo comete. Escuta o que eu estou te falando. Se o seu time está no mapa. Você tem que estar no mapa. Você não pode dar recal. Se eles estiverem pegando pressão. Você tem que estar exercendo pressão. Porque senão. Olha o que acontece. Pelo Viper ter dado recal. Ele aliviou a pressão do bot. Por ele ter aliviado a pressão do bot. O time inimigo. Ficou livre para lutar. Em vantagem numérica no mid. E é óbvio. Que o time do Viper. Vai perder. Então se o Viper não dá recal. E exerce pressão. Ele estaria agora. Levando pelo menos. O inibidor do bot. Ou pelo menos. Ele estaria rotacionando. Para participar dessa luta. Que não foi o caso aqui agora. E olha agora. Numa situação totalmente diferente. O Viper. Ele foi expletar no bot de novo. Pegou pressão. Solou o Ione. Só que agora. O time dele. Está colocando pressão no mid. Ou seja. Pelo fato do time dele. Está colocando pressão no mid. Deixa o Viper. Totalmente livre. Para levar a T3. E o inibidor do bot. Agora. Vamos supor. Se o Viper solasse o Ione. E o time dele estivesse na base. O que iria acontecer aqui? Exatamente. O Viper. Iria estar morrendo. Para o time inimigo agora. Por isso que. Expletar alinhado. É importantíssimo. E claro. Só pelo fato dele estarem alinhado. Eles conseguiram ganhar a luta. E deram GG. Conclusão. Rapaziada. Não importa qual champion você joga. Desde que você saiba aplicar o gap no adversário. Na questão de farm. Você vai conseguir sair forte da lane. E impactar no game. Se você olhar esse game. O Viper. Ele ficou 5 barra 1. Só que ele ficou um monstro mesmo assim. E ele ficando monstro. Ele conseguiu impactar muito mais que o Ione. Ou seja. Foi um top gap absurdo. Então. Não foque em kill. Se você pegar kill. Beleza. Perfeito. Mas foque principalmente. Em aplicar o gap de farm. E para isso. É muito importante. Que você esteja punindo o adversário. Que aí sim. Você vai subir de elo. Muito mais fácil. E aí.